O mais procurado foragido da justiça de Teoflotone será transferido do presídio de governador Valadares a qualquer momento pela polícia penal. Ele volta à maior cidade do Vale do Mucuri, onde responde a 14 processos, um deles por roubo seguido de estupro. O delegado que investigou os crimes cometidos pelo foragido nos últimos quatro anos está satisfeito com a recaptura. É muito bom para a cidade, para nós das forças policiais, que o William tenha sido preso. Foi um trabalho de quase quatro anos para conseguir apurar quem era o autor desses vários roubos que ocorreram no Grão Viver, bem como de um estupro. A falta de iluminação pública aqui atraía casais para encontros e eles se tornavam presas fáceis ao infrator. Foram 14 ataques. No mais grave, além de roubar, ele estuprou uma mulher. O delegado diz que o homem era mais agressivo com mulheres nos ataques e outras com quem teve relacionamento. A gente percebeu nos relatos dos roubos que a vítima de sexo feminino era sempre tratada de uma maneira mais firme, mais rude. Tanto é que no último acabou ocorrendo um estupro. O suspeito foi colocado em liberdade por uma possível falha de interpretação processual, diz o delegado. Ele tinha vários processos. Um dos processos ele conseguiu uma liberdade, mas só que isso não interferia em nada na prisão preventiva que foi decretada. Então, por um erro, a gente pensa que seja, às vezes, uma confusão na emissão do alvará de soltura. Se incluiu um processo a mais e esse processo a mais que foi incluído foi justamente a decretação da prisão preventiva que a gente conseguiu. Ao tomar conhecimento da liberdade do homem, a Polícia Civil e o Ministério Público conseguiram um novo mandado de prisão dele. Na fuga, ele montava acampamentos descobertos pela polícia. Alguns tinham até alarme para avisar a chegada de estranhos, diz o policial. A região do Cidade Nova, numa parte que é mais inexplorada, que não tem casas, tinha uma mata e ali ele tinha cerca de dois a três acampamentos. Inclusive, pela inteligência da Polícia Civil, Polícia Militar, a gente tem relatos de que ele tinha, inclusive, determinados aparatos lá que faziam com que emitisse algum efeito sonoro, como, por exemplo, batidas de panelas, para demonstrar que estava chegando alguém e ele conseguir efetuar a sua fuga. Com base nas investigações, a polícia o define como uma pessoa que tinha prazer em caçar as vítimas no meio do mato. É quase que uma assinatura dele, roupa camuflada, lanterna, algumas das situações, inclusive, algemas. A gente não sabe se era algema de mentira ou de verdade, mas era sempre um estereótipo de como se fosse um caçador. E, por tudo que ocorreu, desde que a gente começou a procurar esse indivíduo, a gente percebe que, realmente, ele era um caçador, né? Inclusive, com acampamentos para fugir da polícia. O foragido foi preso numa borracharia em Governador Valadares pela PM, uma ação conjunta das polícias, segundo o delegado. Foi um trabalho muito bem feito e difícil pelos investigadores de polícia aqui da Fúdios e Roubos. Obrigado. 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 Obrigado.